Podemos integrar as ferramentas do pacote Office 365 com os recursos da plataforma de dados Azure. Meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo nós iremos conhecer como obter os registros de uma lista do SharePoint Online e inserir esses valores dentro do banco de dados Azure SQL, utilizando o Azure Data Factory. Espero que goste, não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o nosso conteúdo. Também é importante utilizar os comentários para tirar suas dúvidas. Vamos lá! Utilizando o portal do Azure, iremos pesquisar pelo registro de aplicativos. Clicamos no botão Novo Registro e definimos o nome desta aplicação. Logo abaixo, qual tipo de contas que será suportada pela mesma. Selecionando a opção Multitenant, podemos habilitar para que qualquer outra organização acesse esta API ou este aplicativo para executar suas ações. Neste caso, não iremos definir a URL de direcionamento. Sendo assim, clicamos no botão Registrar. Agora iremos definir o perfil de permissões que o aplicativo irá executar. Clicamos em Permissões da API e no botão Adicionar Permissão, percebam que temos diversos serviços, como a API do Azure DevOps, a API do serviço do Power BI e do Azure Data Explorer, entre outros. Iremos selecionar, sim, a API do SharePoint. Agora temos dois tipos. A permissão delegada, a ação será executada em nome de outra pessoa e é preciso sua autorização utilizando, por exemplo, o MFA. E a permissão de aplicativo que não necessita de um usuário para ser executado. Assim, utilizando uma conta do próprio serviço. Clicamos na segunda opção e é importante entender que a lista destas atividades não necessariamente são iguais para os dois tipos de permissão, sendo obrigatório, para alguns casos, a utilização da delegação. Portanto, iremos escolher a permissão de acessar apenas um site em específico do SharePoint. Iremos selecionar a permissão de leitura para todos os sites existentes na minha organização. Apenas para exemplificar, podemos definir que o aplicativo leia e atualize os dados dos usuários contidos nesses sites do SharePoint. Finalizadas as seleções desejadas, clicamos no botão Adicionar Permissões. É necessário que o administrador do ambiente conceda o uso das mesmas. Sendo assim, clicamos na execução desta ação. Confirmando o questionamento, clicando em Sim, nós estamos garantindo que o administrador liberou o acesso a usar essa atividade à sua aplicação. Clicamos em Certificados e Segredos, pois precisamos criar uma senha de acesso. Clicando em Novo Segredo do Cliente, definimos um nome para ele e escolhemos um período em que essa senha será expirada. Vou deixar selecionada a opção Recomendada. E clicamos em Adicionar. O importante entender é que o segredo criado aqui ficará disponível apenas no momento da sua criação. Precisamos clicar no botão Copiar e salvar este código em um local seguro. Agora que nosso aplicativo está configurado com sucesso, iremos para a página de informações gerais do recurso e na configuração do site do SharePoint, iremos necessitar tanto do ID do aplicativo quanto do ID do Tenant, além, lógico, do segredo que geramos. Agora, nas configurações do site SharePoint, clicamos em Permissões do aplicativo. Percebam que nós não temos nenhum aplicativo associado ao nosso site. Nós iremos utilizar uma URL para acessar a inserção do nosso aplicativo neste ambiente. Lembrando que este endereço está disponível na descrição deste vídeo. Colamos o ID do aplicativo, definimos um nome para ele e adicionamos a informação do localhost tanto no domínio quanto na URL de redirecionamento. E não precisam necessariamente refletir com a realidade ou com o domínio oficial da sua organização. Agora, o mais importante é definir o tipo de permissão que estas requisições da API irão executar. Colamos assim em um formato XML e no atributo write concederemos o controle total. Outras opções existentes são leitura, escrita e gerenciamento, que estão diretamente associadas aos níveis de permissionamento do site SharePoint, como leitor, colaborador e designer. Este código irei também deixar disponível no meu repositório do GitHub, link na descrição do vídeo. Clicamos no botão criar e é necessário confiar este aplicativo para ser executado no seu SharePoint. Feito isso, retornaremos à lista de permissões do aplicativo e agora nós temos um novo item adicionado. No Azure Data Factory, clicamos em gerenciamento para criar um novo serviço vinculado. Pesquisamos pela conexão da lista do SharePoint online e, após selecioná-lo, clicamos em continuar. Iremos definir o nome para este objeto, preencher a URL do site SharePoint da sua organização, definir o ID do tenant que nós copiamos lá atrás, o ID do aplicativo para o serviço principal e preencher a chave de serviço que foi o segredo que nós geramos. Testamos a conexão e clicamos em criar logo em seguida. Iremos aproveitar para criarmos também o serviço vinculado para armazenar os registros do SharePoint em nosso banco de dados Azure SQL, utilizando também o mesmo procedimento. Podemos ver que existem conexões para diversos bancos de dados e alguns deles necessitam que seja instalado o gateway dentro do seu computador ou servidor on-premises. Clicamos assim na opção desejada, definimos o nome para este objeto e selecionamos tanto o servidor quanto o nome do banco de dados previamente criado na assinatura do Azure. Selecionamos a conta SQL para o tipo de autenticação, informando assim o nome do usuário e a senha definida para o mesmo. Testamos novamente a conexão e com ela executada com sucesso, clicamos no botão criar. Na opção autoria, iremos criar um pipeline, neste caso, dentro de uma pasta para organizar nossos processos. Irei renomear o objeto e podemos ganhar um pouco mais de espaço escondendo tanto o painel do lado direito quanto o painel dos recursos. E como este ambiente está associado ao meu GitHub, irei salvar o pipeline mesmo sem nenhuma atividade atribuída. Adicionamos a atividade de copiar dados e configuramos a sua origem, criando um novo conjunto de dados. Neste caso, iremos obter os registros da lista do SharePoint Online e, utilizando o serviço vinculado que acabamos de criar, selecionamos a lista existente deste ambiente. Para este conjunto de dados, podemos fazer uma consulta filtrando os seus registros, utilizando o formato ou data. Contudo, iremos deixar na opção tabela. Agora, configuramos o coletor, que é o destino dos nossos dados, criando um novo conjunto de dados para o banco de dados Azure SQL. Lembrando que o serviço vinculado apenas cria uma conexão. Agora, iremos selecionar a tabela. E ao selecionar a tabela, percebemos que não existe nenhuma criada na estrutura. Sendo assim, clicamos em editar e escrevemos o nome do esquema e o nome da nova tabela que iremos desenvolver. Sem a necessidade de importar a estrutura do esquema, pois ela não existe. Se deixarmos marcada esta opção, iremos ter uma mensagem de erro. Marcamos em nenhum e clicamos no botão OK. Nós podemos bloquear o uso da tabela no momento em que os registros estão sendo inseridos, aumentando a velocidade neste procedimento. Contudo, não iremos habilitar esta opção e, o mais importante, precisamos selecionar a opção de criação automática da tabela. E nesta opção, podemos selecionar o valor 1000. O sistema do Data Factory vai enviar diretamente para a instância do SQL Server inserir ao mesmo tempo, aumentando também a velocidade dessa inserção, mas precisando cada vez mais do processamento da CPU dessa instância. E para definirmos a estrutura de colunas, clicamos na aba Mapeamento. Em Importar esquemas, as colunas identificadas no conjunto de dados da origem são consideradas para criar as colunas de destino, inclusive definindo o tipo de dados, levando em consideração os primeiros registros existentes. Podemos, assim, ver uma pré-visualização desses dados para identificar qualquer anomalia nos textos existentes, tanto de caracteres especiais como, por exemplo, os acentos. Agora basta clicar no botão Validar, ele vai identificar se existe algum problema nas configurações que fizemos e executar o pipeline utilizando o botão Debug. Finalizado com sucesso, agora iremos acessar a opção de editor de consultas do banco de dados Azure SQL. Ao efetuar login com sua conta SQL, podemos ver na estrutura de pastas do lado esquerdo a tabela criada com suas colunas. E clicando com o botão direito na mesma, também podemos selecionar os primeiros mil registros que foram inseridos. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas. Até a próxima! Muito obrigado! Conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais. Conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.